Vou deixar um award aqui, porque se aparecer alguém eu vou na award... PÁ! Vai o que? Vou deixar uma award aqui, que se aparecer alguém por aqui eu meto um TP na award e pego. Não, eu queria saber o defeito sonoro. Defeito? PÁ! Ah, o PÁ! O PÁ é tipo quando chega assim na... PÁ! Na award assim, saca? Vem do céu e PÁ! Sacou? Tchutchutchutpá! É, tipo isso. Vem com o Pá de Washington do céu agora. Depois dessa eu fiquei na dica. PÁ! Parece o símbolo dele. Você vai caindo ela com seus skills? Seu corvinho, fi, é a melhor coisa que existe. Taca o corvo, porque assim, se ela for pra cima ela fica levando dano... Whatever! É mais fácil que eu acertar no final também. A award tá aqui já. Ó, filha da puta, velho. Ela tira bastante dano. Aí tá aqui. Eu te quero! Eu! Pro golem! Pro golem! Pro golem esse mesmo. Famoso! Vai sair no vídeo, hein? Opa! Ela tem flash? Ela tem tudo. Ah, vem ali. Não sei. Acho que não. Não, acho que tem. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Ah, moleque. Vou até digitar aqui, ó. Não! Foda! Vou até digitar... Não! Vou até digitar aí. Só LED. Lixo. Tchau, Cláudia. Aya, Cláudia. Senta lá. Percebi frustrar o gancho dele. Pelo menos Palhaça pra caralho Chega aí loucona, você quer zoeiro né, vagabunda Acho que era só eu que te xingava os caras Opa, dois, 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 dois Tô descendo ali, tanto salto pra... Nossa, sai viva ainda Caguei pra carai Ae, o que adiantou fazer alguma coisa? Vadia Eu vou levar a torre da vadia aqui Isso aqui tá sendo a partida das putas, vadia, porra É do rage É o rage É o rage Ah, mas aí você quer piroca né O que? O bicha veio pra cima e foi uma louca achando que ia solar ali, pá, debaixo da torre Pronto, foi uma parte Tô indo até o murão ali Tô 06, que louco Tô bem louco Tô empolgando Tô empolgando Tô empolgando Tô empolgando Tô empolgando O que você sente? Leite Eita, travou no próprio portal, matou a distância Leite 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 Tô bem louco As crianças hopin lasadas Mas elas ficam sem problemaaved 정ão As cianças do show toutes retardadas Acho que na hora que nasce o médico vai ver a de dar o tapa na bunda na cabeça Na cabeça O que? Os cianças do santo Youtube estãoallet Aqui é a kahkah Vai trave Vai trouxa Vai vai trouxa Continua brincando Super oiter também, fala com ele. Opa, rapa, é... Tá, delícia. Uh, foi mal, viado. Vixi. Morreu, tô lá, pô. Nossa, uou, 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 uou. 3.000, 2.000 e 4.000, 2.000 e 5.000, aí, voltou. Caralho. Opa, só o LED. Só o LED no meio de dois. Pensa em um champ, coloco. Suem. Eu quero. Ah, véi, eu prestei pra pegar aqui, véi. Você tirou meu KS. ó... Sua equipe destruiu-no, kp. Sua equipe destruiu-no. Ó o Tate desistindo ali. Sua equipe destruiu-no. Ah, nem deu. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara se matando já é o único que quer ganhar, tá ligado? Caranagem. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like, comente aqui o que você achou do vídeo. Isso me estimula a gravar mais vídeos com mais frequência. Isso é bom para o canal e é bom para você também. Inscreva-se também no canal. Aqui do lado ou aqui do lado vai estar um botãozinho escrito inscrever-se. Clique lá, inscreva-se e você vai receber a atualização de quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, o meu Facebook e o meu Twitter. Você pode entrar em contato comigo por meio deles também. No meu Facebook eu adiciono a galera que me adicionar e é isso aí, é nóis. Assista também o último vídeo do canal. Se você perdeu, ele está aqui ou aqui. Em um dos dois lados está escrito o último vídeo. É nele que você deve clicar. Então é isso aí pessoal, muito obrigado. Até a próxima e falou!